Senhoras e senhores e senhoras deputadas, assessores, funcionários aqui presentes, senhor presidente, saúdo a todos os seus gabinetes também. Quero saudar aqui a nossa polícia militar, na figura do Cabo Luiz e do soldado Pelegrini. Tem hora que o nome foge, me perdoe. Soldado Pelegrini e Cabo Luiz, aqui em saúdo a nossa assessoria policial militar, que sempre estão a postos cuidando da nossa Assembleia. e a nossa Polícia Militar cuidando da população de São Paulo. Quero aqui, antes de iniciar minhas palavras, agradecer a todos os funcionários e assessores da casa que hoje, apesar da situação caótica em São Paulo, conseguiram chegar para trabalhar permitindo que essa Assembleia possa trabalhar normalmente, inclusive fazendo com que a sessão ordinária ocorra nessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Pois bem, quero iniciar o dia aqui saudando o dia 10 de fevereiro, que é o dia do atleta profissional. Nós somos militares, trabalhamos muito forte na parte do condicionamento físico, do atletismo, inclusive na última Olimpíada, vários atletas medalhistas, ouro, prato e bronze, são militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Na Polícia Militar nós também temos vários medalhistas olímpicos e medalhistas em torneios militares mundiais também. Então, parabéns a todos os atletas profissionais do nosso querido Brasil. Quero aqui também dizer, falar sobre mais uma fatalidade que ocorreu esse final de semana. Talvez eu fale isso novamente amanhã. O cabo da Polícia Militar, o cabo Cláudio Gonçalves, de 45 anos, no último sábado ele foi morto na porta de casa, por volta das 16 horas. Ele estava sentado com três amigos conversando, ele havia prestado um trabalho de pedreiro na própria casa e ele parou para sentar com os amigos, descansar com três amigos, quando chegaram dois indivíduos de bicicleta, armados, e renderam o policial militar. Fizeram com que ele entregasse a arma dele, a pistola .40, gritando perdeu, perdeu, ou seja, já de imediato reconheceram o policial como sendo um policial militar. E assim que o policial entregou a arma, esses indivíduos efetuaram disparos que atingiram a cabeça e o tronco do policial militar, e os indivíduos fugiram do local. O policial militar chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu. Ele trabalhava no 29 BPMI, que é lá no litoral, na região da Praia Grande, especificamente na primeira companhia em Mongaguá, e residia em São Vicente. Era casado, deixa dois filhos, um rapaz de 20 anos e uma menina de 9 anos. Então essa é a triste realidade que nós enfrentamos... Pode voltar para mim aqui, por favor. Essa é a triste realidade que nós enfrentamos diariamente, não só em São Paulo, em todo o Brasil. Diariamente eu venho aqui, infelizmente falo de policiais militares, guardas civis, policiais civis, homens e mulheres das forças armadas, que têm sido mortos pelo crime. E a coisa continua do mesmo jeito, não é defeito. Aliás, ao contrário, o Congresso, o Senado aprovou uma lei de abuso de autoridade, travando mais ainda a pelegrina, o serviço do policial militar, o bandido cada vez com mais vantagem. Então eu quero fazer um apelo aqui aos nossos deputados federais e senadores para que endureçam a lei. Aliás, uma das promessas do governo Bolsonaro era justamente o endurecimento da lei contra o crime. Nós precisamos endurecer, porque não podemos continuar assim. Pais de família sendo mortos, policiais sendo mortos, homens e mulheres que trabalham na segurança sendo mortos. Semana passada foi um morto, um homem da Secretaria da Administração Penitenciária, e assim vai, e nada é feito para melhorar isso. Então, realmente, nós precisamos mudar urgentemente a situação da segurança pública no nosso país. Aliás, a imprensa, sempre uma parte da imprensa, sempre apoiando o crime. Até esse final de semana, criticaram o meu filho, o capitão Telhado, e a mim, porque nós parabenizamos a Rota por ter matado bastante bandido. E eu aqui parabenizo novamente a Polícia Militar e a Rota por enfrentar o crime. A Rota não mata bandido. A Rota se defende. A Rota vai prender criminosos. Quem mata bandido é o próprio bandido, porque entra nessa vida. Se ele não fosse criminoso, não tivesse armado na rua, não trocasse tiro com a polícia, ele não estaria morto. Então, parabéns à Rota, parabéns à Polícia Militar, e a população quer isso. Polícia na rua trabalhando firme, combatendo o crime. E se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido. Doa quem doer, é simples assim. Então, parabéns à Polícia Militar. Eu não posso deixar também de comentar hoje a situação trágica que se encontra na cidade de São Paulo. Já agradeci a todos os funcionários que hoje se propuseram a estarem presentes aqui. Muitos não conseguiram chegar, mas os que conseguiram chegar estão dando conta do recado. Parabéns a todos. Eu quero aqui dizer o seguinte, nós fizemos um levantamento aqui, o Davi, meu assessor de imprensa, fez um levantamento, que o orçamento paulistano de 2019, Janaína, foi de 300 milhões. E segundo a informação aqui do jornal, não é, Davi? Foram aplicados somente 50 milhões, ou seja, cerca de 17%. Então a gente pergunta o que está acontecendo, porque essas coisas não desenvolvem, não é mesmo? Não é crítica, eu não estou querendo falar mal de governo nenhum, de partido nenhum. É a realidade que nós estamos vendo na rua hoje. Também havia 4 milhões de orçados para investimento nos sistemas de drenagem, dos quais nenhum centavo foi gasto. O que está acontecendo? Dinheiro tem, então. Dinheiro tem. Em 2017 e 2018, o atual prefeito, o atual governador João Doria, aplicou cerca de um terço de toda a verba orçada para combater as enchentes e alagamentos. De 824 milhões, 279 foram realizados, ou seja, somente 38%. A gente sabe da dificuldade da obra pública, por causa de licitação, por causa de contrato, é uma coisa realmente até um pouco morosa, mas tem que se tornar ágil isso. A população está na rua, perdendo suas casas, quantas pessoas hoje não perderam seus veículos. Graças a Deus eu não ouvi até agora que tenha havido nenhuma morte, tomara que não haja. Ou já uma morte? É, eu não tive essa informação. Mas são vidas que estão sendo perdidas. O Corpo de Bombeiros, nosso querido Corpo de Bombeiros, do qual eu tento aqui fazer uma emancipação e conto com o apoio do governo estadual para isso, o Corpo de Bombeiros registrou somente nessa noite 4.090 chamados, sendo disso geradas 300 ocorrências. Até o momento que foi feita essa matéria, foram registradas 27 quedas de árvores e 20 desabamentos. A zona onde foi mais afetada pelos alagamentos contava com 38 pontos de instabilidade, ou seja, é um caos na cidade de São Paulo. Nós sabemos da ocupação desordenada, nós sabemos de problemas históricos, geográficos e estruturais, mas se nós nos lançamos na vida pública, era para resolvermos esse problema. Então, a Prefeitura de São Paulo vai ao nosso apelo aqui para que faça o mais rápido possível um remanejamento, um planejamento e ponha em ação as práticas para que sejam minimizados os problemas referentes a enchentes na cidade de São Paulo, porque todo ano acontece isso no mês de janeiro, fevereiro, desde que a gente se considera como urgente, nós ouvimos falar nisso e o negócio não melhora, cada vez piora. Então, fazemos um apelo aqui ao senhor prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, para que faça mais investimento na área de combate em enchentes. Muito obrigado, senhor presidente.